Glória a Deus, graças e paz meus amados, graças e paz aos irmãos aqui que vão nos acompanhar através da gravação, você que ainda não é inscrito, se inscreva lá, Ministério Graça e Verdade, marque o sininho para receber notificações, vai lá no Todas, tá bom? para que assim que a gente postar as mensagens vocês terem acesso. Queridos, nós vamos estar falando sobre esse tema neste dia e esse tema ele já causou aí polêmica aí, esse tema já tem sido motivo de discussão, porque as pessoas não compreenderam, né, viram a frase, viram um pouquinho do assunto, mas não conseguiram entender, compreender o raciocínio. Então eu tenho que falar sobre esse tema novamente para a gente esclarecer alguns pontos, tá bom? Já fui chamado aí de filho do satanás, já me mandaram tocar fogo nas redes sociais, como assim? Jesus não é o nosso mediador, isso é um herege, isso é um maluco. Meus amados, é o que Jesus disse para aqueles discípulos na época do seu ministério, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Então a mente religiosa, a mente cauterizada das pessoas, as pessoas não tem paciência para sentar, para ouvir, sabe amados? E assim, o ministério do Espírito é ser direcionado pelo Espírito, é receber do Espírito a revelação, a direção e não ficar preso, sabe, a um conceito. Ah, porque Deus me ensinou até aqui. E é por isso que muitas vezes você não avança, porque Deus está renovando a mente, está dando, sabe, algo que Ele não deu ainda a outro e você fica se privando disso. Não, não, eu não recebo isso porque isso me soa estranho. Então vamos aprender sobre esse assunto. Jesus não é o nosso mediador. Olha, se Jesus não é o nosso mediador, então quem é o nosso mediador? O homem que não é. Mas irmão, mas o texto bíblico vai dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Claro que sim. Então Jesus é o nosso mediador? Depende, vamos lá, vamos entender. Olha aí, mediador. Qual o significado de mediador, né? Seu sentido literal. Mediador. O mediador é uma terceira pessoa independente e imparcial que não decide, não sugere soluções e nem empresta assessoria jurídica nem técnica. O mediador tem como principal função a facilitação da comunicação. Isso é muito importante, ó. Da comunicação entre os mediados. Esta facilitação é feita através de técnicas próprias da mediação. Então, no seu sentido literal, o mediador é aquele que vem facilitar a comunicação. Então, existe ali um conflito, existe ali uma situação mal resolvida. Então, o mediador, ele vem atuar justamente para facilitar esta comunicação que, de alguma forma, tinha sido interrompida. Então, vamos tocar em alguns assuntos. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão. E quando o pecado entrou no mundo, a relação do homem com Deus foi interrompida por causa do pecado. A relação do homem com Deus foi cortada por causa do pecado. A comunicação, o Deus que descia para falar com o homem em todas as viradas da tarde, foi interrompida. Deus não se relacionava mais com o homem. Deus não se comunicava mais com o homem por causa do pecado. Então, amados, o pecado passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. 400 anos depois, Deus dá uma lei por intermédio de Moisés. A lei também não resgatava essa comunicação do homem com Deus. A lei não quebrava aquele pecado que impedia o homem de se comunicar com Deus. Pelo contrário, a lei, ela dava mais força ao pecado. A lei era inimizade. Porque a lei de Deus era boa. Mas a lei de Deus, ela punia o pecador. Ela punia o homem que não tinha condição de se relacionar com Deus. Aí, Deus se propõe em vir à terra. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6 em diante, diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo tomando uma forma de homem. Humilhou-se a si mesmo e foi para a morte e morte de cruz. Então, foi necessário o próprio Deus se despir da sua glória para vir resolver esta causa como um mediador. Jesus, sendo Deus, teve que se despir da sua divindade. Não que aqui na terra ele não fosse divino. Ele era divino. Mas ele era também 100% homem. Ele era 100% Deus, 100% divino, por causa do espírito que habitava nele. Mas ele também era 100% homem. Na sua natureza. Que ele assumiu. Para quê? Para resolver esta causa. Então, ele como um mediador, ele veio não apenas facilitar a comunicação do homem com Deus. Ele veio, de fato, resolver. Porque ele não veio apenas como mediador. Ele veio definitivamente dar a cabo, destruir, aquilo que impedia o homem de se relacionar com Deus. Quem está entendendo? Por isso que João Batista disse assim, Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por que João chama ele de Cordeiro? Nós precisamos entender a lei. O conceito da lei era que tinha que haver sacrifício de animais para aplacar a ira de Deus sobre o seu povo. Então, Jesus era a tipologia daquele Cordeiro. Não aquele Cordeiro no sentido literal. Mas aquela tipologia de Cordeiro perfeito, que iria tirar definitivamente o pecado do mundo. Porque todas as vezes que os sacerdotes, e nós vamos chegar lá também, todas as vezes que os sacerdotes ofereciam um Cordeiro a Deus, aquele Cordeiro não tirava a consciência de pecado. Pelo contrário, ele trazia lembrança do pecado. Ele trazia a memória do homem, que o homem estava em uma condição de pecador. Então João diz, Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A pergunta é, Jesus ele tirou ou vai tirar? Ele tirou. Então ele não é, ele não continua sendo o Cordeiro. Porque ele veio como o Cordeiro, mas ele resolveu aquilo que os Cordeiros animais não resolviam. Então ele não continua sendo o Cordeiro para continuar tirando o pecado da humanidade. Ele foi o Cordeiro? Foi, mas ele não é mais. Ele foi o noivo? Foi, mas ele não é mais. Porque houve um casamento na cruz. A aliança foi estabelecida. Então ele não continua mais sendo o Cordeiro. Bem como ele não continua mais sendo o noivo. E bem como ele não continua mais sendo o mediador. Porque ele já mediou. Ele só ia continuar sendo o mediador se ele não tivesse mediado. Mas ele mediou. Amém? Eu espero que aqueles que estão lá me detonando, pensem um pouquinho e analisem conosco. Pelo Espírito. Qual a diferença entre conciliador e mediador? Qual a diferença entre conciliador e mediador? Na mediação visa-se recuperar o diálogo entre as partes. É isso que nós falamos. Então o mediador visa recuperar o diálogo. Não havia diálogo por causa do pecado de Adão. Jesus se colocou como mediador para facilitar, resolver esta comunicação, esse diálogo do homem com Deus. Então qual a diferença entre conciliador e mediador? Na mediação visa-se recuperar o diálogo entre as partes. Diferentemente do mediador, o conciliador tem a prerrogativa de sugerir uma solução. Essa polarização pede uma intervenção. Do quem? Do conciliador. E houve uma intervenção de Jesus Cristo como conciliador. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 18 Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando o pecado. Então ele veio como mediador para facilitar a comunicação E ele veio também como conciliador para reconciliar, trazer de volta aquilo que estava separado por causa do pecado. Amém? Então amado, observe que trabalha junto o mediador e o conciliador. E Jesus era tudo isso. Jesus ele era o cordeiro perfeito que iria tirar o pecado do mundo. E o pecado do mundo não é o pecado das tuas obras da carne. Não é as minhas obras da carne que eu se praticar vou colher aqui. O pecado do mundo é o pecado original. O pecado adâmico. O pecado que tinha cortado o relacionamento espiritual do homem com Deus. O pecado que as pessoas praticam na carne, chamado obras da carne, não corta o teu relacionamento com Deus. Ele deixa o espírito de Deus triste. Não entristeçais o espírito santo de Deus, o qual você foi selado para a redenção. Ele deixa Deus triste. Quando você erra, quando você erra, quando você falha, quando você peca, você deixa Deus triste. E como consequência disso, você vai colher. Você é responsável pelas suas atitudes. Mas esse pecado que você comete na carne, você não vai precisar de um mediador. Porque o diálogo com Deus já foi feito uma vez por todas. Já foi restaurado de uma vez por todas. Jesus não vai te reconciliar novamente. Ele reconciliou o povo de Deus com Deus no Calvário. É por isso que João 19,30, ele disse, pai, está consumado, completo, perfeito, feito. Mas quem não tem paciência, sai julgando por causa de um texto sem revelação. Então, amados, olha aí. A diferença entre conciliador e mediador. Então, Jesus fez tudo isso. Ele recuperou o diálogo do homem com Deus. E ele também reconciliou. Trouxe de volta. Ele juntou novamente o povo de Deus com Deus. Não carne, mas no Espírito. Porque aquele que se junta ao Senhor é um só Espírito com o Senhor. Nós já estamos reconciliados. Porque nós já nascemos debaixo do pacto da conciliação. Eu não estou dizendo que Jesus não é o mediador. Eu estou dizendo que Jesus não é mais o nosso mediador. Não mais. Porque não há mais necessidade. Mas ele foi o mediador para todos os povos. Mas ele não continua sendo mais o mediador. Aí mãe, agora quem é o mediador? O Espírito Santo. Porque o Espírito habita em nós. É o Espírito que se relaciona. Então, o que é que comunica? O Espírito Santo. Não é o teu pastor que é o mediador. Não é o padre que é o mediador. O mediador é o próprio Cristo que habita em nós. E pelo seu Espírito, nós nos relacionamos com Ele mesmo. Amém? Então, vamos lá. Vamos para o texto. Olha aí. 1 Timóteo 2, 5. Paulo falando. Porque há um só Deus. Quem concorda? E um só mediador entre Deus e os? Homem. A chave está aqui, amado. Jesus Cristo? Homem. Quem aqui está seguindo Jesus Cristo homem? Jesus de Nazaré? Ninguém. Então, Jesus Cristo homem. Não é o meu mediador. Ele foi o mediador para todos os povos. Todos os filhos de Deus. Sim. O único. Diga-se de passagem. Mas Paulo está falando para Timóteo. Que a manifestação aqui. É a do homem. Jesus Cristo homem. Do Nazareno. Eu só posso considerar. Que Jesus Cristo continua sendo o meu mediador. Se Paulo estivesse falando aqui. De Jesus Cristo. Ressuscitado. De Jesus Cristo como Deus. Mas Paulo aqui está deixando bem claro. Que ele está fazendo uma referência. A manifestação de filho. A manifestação do homem. Então, por que Jesus Cristo homem. Não é mais o teu mediador. Por que Jesus Cristo. Aleluia. Porque Jesus Cristo. Não é mais o filho do homem. Porque Jesus Cristo. Não é mais o filho de Davi. Porque Jesus Cristo. Não é mais o noivo. Porque Jesus Cristo. Não é mais o Cordeiro. Jesus Cristo agora Ele é Deus bendito Sobre tudo e sobre todos Eternamente, amém É complexa Mas se sentasse O Espírito manifesta O Espírito mostra Então só há um mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem Paulo aqui, amado, está falando Em um período De um povo que viveu Contemporâneo ao Nazareno É claro que essa carta é bem depois Da ressurreição, mas Paulo está falando De um povo que viveu Os pactos, o cruzamento Dos pactos, as duas alianças Um povo que nasceu no pacto da lei E um povo que foi Conciliado Ou reconciliado, melhor dizendo Um povo que foi mediado Porque esse Paulo está falando para Timóteo Mas essa carta não ficou presa em Timóteo? Tanto é que chegou a noite Então as pessoas que ouviam isso aqui As pessoas que Que recebiam esta mensagem Elas estavam entendendo Que aquelas pessoas que tinham Nascido no antigo pacto Que não tinha Condição de se comunicar com Deus Jesus Cristo Jesus Cristo O homem Veio resolver A causa Jesus Cristo O homem Ele veio mediar A causa E facilitar O diálogo entre O homem E Deus que tinha sido rompido lá No No Gênesis Amém? Vamos entender outras questões Seis O qual Se deu a si mesmo Em preço de redenção Por todos Todos os seus filhos Ele se deu em preço De redenção Para servir de testemunho Ao seu A seu tempo Houve um tempo Um período Que Jesus era sim O mediador Quando foi que Jesus era o mediador? Desde o nascimento Já estava profetizado O seu nascimento Desde lá Os profetas Isaías Porque um menino Se nasceu Um filho se nos deu E o principado E a potestade Estava sobre os seus ombros Então Aquele menino Que tinha sido profetizado Estava se referindo A Jesus de Nazaré A Jesus Cristo O homem Então aquele menino Que tinha sido profetizado Que Que nasce No ano 4 Do calendário romano Que é perseguido Por heróis Esse era O mediador Ali nasceu O mediador Quando ele assume O seu ministério Ele já está falando Para todos Olha Ei Eu sou o caminho O que é o caminho? O mediador Ei Eu sou a verdade O que é a verdade? O único mediador Ei Eu sou a vida Sem mim Vocês não tem vida Então O Nazareno Foi aquele que veio Profetizado Pelas escrituras Para ser Esse mediador Ao seu tempo Houve um tempo Mateus capítulo 5 Versículo 17 Ele disse Eu não vim Destruir A birroga A lei Eu vim cumprir A lei Eu vim ser o mediador Essa lei Que impede Os meus filhos De se relacionar Com o pai Essa lei Que impede Os meus filhos De se relacionar Com Deus Porque ela estava Como homem Eu vim Mediar esta causa Eu vim Reconciliar Vocês Então É outra São pontos Amados Quando Jesus Dizem Está lá escrito Em João 14 6 Eu sou o caminho A verdade A vida Você estava lá Ele está falando Para os discípulos Judeus Porque Jesus não é o caminho Para você Em João Capítulo 14 6 Jesus é o novo E vivo Caminho Para você Descrito lá em Hebreus 10 19 Ele é o novo E vivo Caminho Porque nós Nascemos debaixo Do novo pacto Então Jesus De Nazaré Era o caminho Para o judeu É só ler o texto Disse Jesus João capítulo 8 Versículo 31 Disse Jesus Ao judeu Que criam nele Se vocês Permanecerem em mim Eu permaneço em vocês E vocês vão conhecer a verdade E a verdade vai libertar vocês 36 8 36 João Se o filho Do homem Vos libertar Verdadeiramente Sereis Virgem Uma pergunta O filho do homem Libertou você? O filho do homem Não O filho do homem Libertou você? Não Porque você não é judeu Você não estava lá Então o filho do homem Não te libertou Quem te libertou Foi Deus Jesus Cristo O Espírito Porque você não andou Com o filho do homem Porque ele estava falando De Jesus Cristo O homem Para o seu Tempo Quem te libertou Não foi o filho do homem Não é como o sistema Segura aí O anjo da mão furada Está passando por aí Tem nada de anjo De mão furada aqui Irmão Ele já foi restaurado É o homem O homem da mão furada Está passando por aí Tem nada de homem Da mão furada Ele foi restaurado Glorificado Exaltado Deus bendito Sobretudo e todos Olha aí Galatas capítulo 4 Versículo 4 Mas Vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho Nascido de mulher Nascido sob A lei Na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho Nascido De mulher Nascido Sob a lei Ou seja Debaixo do pacto Da lei E por que ele fez isso? Para que ele fez isso? Cinco Para remir Resgatar Reconciliar Mediar Para remir Os que estavam Debaixo de que? E você estava Debaixo da lei? Não Nós estamos Debaixo do pacto Da graça Para o sistema Religioso Jesus continua Sendo o seu mediador Porque eles estão Vivendo as obras Da lei Eles estão Anulando a cruz De Cristo Então para o sistema Religioso Eu entendo Quando vocês Me criticam Quando vocês Não entendem Porque Jesus Não continua Sendo o nosso Mediador Porque vocês Vivem as práticas Da lei E como praticantes Das obras da lei Estão debaixo De maldição E como alguém Que está debaixo De maldição Precisa ainda De um mediador Ainda que a lei Não esteja em vigor Porque Romanos 10 4 Diz que o fim Da lei É Cristo Para a justiça De todo aquele Que crê Mas vocês Levantam obras Oriunda Da lei Para remir Os que estavam Debaixo da lei Afim de Recebermos Oh irmão Irmão É a conjugação Verbal aí Prego do verbo É recebermos Está falando para nós Claro que não Irmão Paulo está falando Daquele povo Que viveu Transição Paulo está falando Do povo Que viveu Que viveu Os dois pactos Nós nascemos Debaixo Da plenitude Dos pactos Nós nascemos Debaixo Da graça Estabelecida Plenamente Nós nascemos Depois do ano 70 Depois do juízo De Deus Para Israel Depois da queda Do templo Nós nascemos Amados É por isso Nós nascemos Perfeitos No espírito Para Rémi Para Rémius Que estavam Debaixo Da lei Afim de Recebermos A adoção De filhos Então Amados Não apenas Os judeus Mas também Os gentios Da época Do Nazareno Da época Da mensagem De Paulo Que era para os gentios Paulo está dizendo Olha Nós Fomos agora Adotados Como filhos Porque estávamos Separados Ele nos reconciliou Nós não tínhamos Diálogo com o pai Ele Trouxe esse diálogo Restaurou esse diálogo Era isso Que Paulo Estava falando Para aqueles Que viveram A transição Da lei Para a graça Deus abençoado Que me criticou Tanto Que ele me mandou Mostrar para ele Na bíblia A palavra Transição Pera aí Transição Não está falando De tempo Está falando De pactos De cruzamentos Não está falando Com letra De nome Eu pergunto Para ele Também Se ele pega Em cabeça De serpente E escorpião Porque Jesus Mandou Olha aí Irmão Hebreus 8.6 Mas agora Agora é hoje Não É quando Ele assumiu O ministério Quando eles Estavam recebendo Aquela palavra Mas agora Alcançou ele Está falando De Jesus Ministério Tanto mais Excelente Quanto é O que Mediador De que De uma melhor Então Jesus Cristo Jesus de Nazaré Jesus homem Jesus Cristo Homem Ele foi Mediador Para estabelecer Uma melhor Aliança Então para Abrogar A lei Para cumprir Melhor Dizendo A lei Para abolir A lei Tirar A lei De cena E estabelecer Uma nova Aliança Um novo Pacto Jesus Ele era Mediador Porque ele Foi mediador Para mudar As alianças Mas nós Não estamos Mais vivendo Em mudanças De alianças Nós já Nascemos E vivemos Aliança Perfeita Mas agora Alcançou ele Ministério Tanto mais Excelente Quanto é Mediador De uma Melhor Aliança Que está Confirmada Em melhores Promessas Então ele foi Mediador Claro que foi Não continua sendo Mas ele é Mediador Porque ele é Deus Sim Mas a manifestação Lá é do Jesus Cristo Homem Ou ele é Deus Ou ele continua Sendo mediador Ou ele é Deus Ou ele continua Sendo cordeiro Ou ele é Deus Ou ele continua Sendo conciliador Ou ele é Deus Ou ele continua Sendo noivo Olha lá Hebreus 9 15 E por isso Mais uma vez É mediador Vamos Bater mais uma vez Mediador É aquele que Facilita o que? O diálogo A comunicação Então Temos que entender Que o apóstolo O escritor Os hebreus Que nós acreditamos Que foi Paulo Ele está falando Para os Hebreus Que viveram A transição Da lei E por isso É mediador De um novo Testamento Ele é mediador De um novo Testamento Ele é mediador De um novo Testamento Para que? Intervindo A morte Para a remissão Das transgressão Transgressões Que havia debaixo De onde? Do primeiro Do primeiro Testamento Amado Então Jesus Ele foi mediador De um novo Testamento Porque havia Transgressão No primeiro Testamento Os chamados Receba a promessa Da herança Eterna Então Jesus De Nazaré Ele foi mediador De um novo Testamento Ele estabeleceu No novo Testamento Porque no primeiro Testamento Havia transgressão Então ele É mediador De um novo Testamento Para que intervindo A morte Ele tinha que morrer Para a remissão Das transgressões Se eu digo Que ele Preste É você mesmo Preste muita atenção Aqui na gravação Se eu digo Que Jesus Ainda é mediador Eu vou dizer Uma coisa Para você Eu digo também Que você ainda Está em pecado Original Se eu digo Que Jesus Ainda é mediador Nós ainda Estamos Em pecado Ou debaixo Do pacto Do pecado Se eu digo Que Jesus Ainda Preste muita atenção Nisso aqui Ainda Se eu digo Que Jesus É ainda Ainda Ou é o nosso Mediador Nós estamos Dizendo Que o que Jesus Fez Não serviu Não adiantou de nada Porque ele Vem mediar E mediou Ele vem reconciliar E reconciliou Amém E por isso É mediador De um novo testamento Para quem ter vindo A morte Para a remissão Das transgressões Que havia Debaixo do primeiro testamento Então ele foi Mediador dos testamentos Para remios Que estavam debaixo Do primeiro testamento Porque havia transgressão Os chamados Recebam a promessa Da herança Eterna Filipenses Olha aí Filipenses 2.6 Que sendo em forma De Deus Ele tinha que vir Como mediador Que sendo em forma De Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus 7 Mas esvaziou-se A si mesmo Deixou a sua glória Deixou né Seu trono de glória Esvaziou-se a si mesmo Tomando a forma De que? De servo Fazendo-se Semelhante a quem? Então É para viver Jesus Homem? É para viver Jesus de Nazaré? É para viver Jesus Filho de Davi? Não irmão Então aqui está falando De uma manifestação Para que houvesse Uma mudança Nos pactos O escritor Hebreu disse É necessário Tirar o primeiro Para estabelecer O segundo Esvaziou-se A si mesmo Tomando a forma De servo Fazendo-se Semelhante Aos homens Por um acaso Jesus Ele é funcionário Público De alguém? Não Então Jesus Não é mediador Porque ele é Deus Ele veio como Filho de Deus Mediar E o conceito Do mediador Era aquele que Facilitava o diálogo Então ele teve Que facilitar Para quem? Para com Deus Mas ele é Deus Agora Depois da Da ressurreição Depois da Da graça Plina Estabelecida Jesus não é visto Mais como Filho do homem Como o homem De Nazaré Como o filho De Davi Como o cordeiro Bem como Mediador Que é o tema Que causou aí Está causando polêmica Vamos ver Depois dessa mensagem Olha aí Oito E Achado na forma De que? De homem Não é de Deus E achado na forma De homem Eu tive que grifar Essa Homem Sempre vai estar Assim para você Frisar Muito isso aí E achado na forma De homem Humilhou-se A si mesmo Sendo obediente Até a morte Morte de cruz Romanos Oito Três Por quanto O que era impossível A lei Visto que Estava enferma Pela Pela carne O homem estava Separado de Deus Deus enviando O seu filho Em semelhança De que? Da carne O homem Do pecado Pelo pecado Condenou o pecado A onde? Na carne Então Deus teve Que enviar O seu filho Em semelhança Da carne E aí Aí eu vou Aqui também Onde muitos Têm dificuldade De entender A divindade De Cristo E aí Infelizmente Né? Essa doutrina Totalmente Deturpada Da trindade Tem tomado Os filhos De Deus Porque eles Porque eles Defendem A trindade Criada Pelos Arianos Isso lá No tempo Lá de Constantino Por volta Do ano Trezentos Depois de Cristo Então assim Eles Receberam Essa Heresia Essa doutrina Da trindade Onde eles Separam Jesus De Deus Então Jesus é filho Mas filho É criado E ser criado Não pode ser salvador Olha que contradição Eles dizem Que Jesus é o salvador Mas depois Eles dizem Que Jesus é filho Meus amados Jesus foi filho Não é mais Ele se manifestou Como filho Não se manifesta mais Porque a manifestação Agora É espírito A manifestação Agora Não é Jesus Homem É Jesus O Cristo Vivo O espírito O poder de Deus Que opera em nossas Vidas A excelência Que habita em nós Então aqui Está falando Da manifestação Do filho Do homem Do mediador Romanos 5 12 Olha que coisa Interessante Eu não me canso De falar Esse texto De Romanos 5 Ele é muito rico Esse texto De Romanos Você Sabe amado Deus te leva A aprender A crescer A crescer Porque Tudo depende Disso aqui Portanto Como por um homem Entrou o pecado No mundo Homem Adão E pelo pecado Entrou o que? A morte Assim também A morte Passou a todos os homens Por isso que Todos pecaram 14 No entanto Ah se você não precisa Amar de mediador Você quer dizer Que você Não peca Aí o abençoado Falou né Eu preciso de mediador Jesus é o meu mediador Porque eu peco Então quem peca Como eu falei Quem está em pecado Precisa de um mediador Aí mãe você não peca Erra o alvo Peco Mas esse pecado Da carne Como já falei Vou repetir Não precisa de um mediador Precisa Tomar vergonha na cara E fazer o que é certo Porque não é o seu erro Que vai cortar o teu vínculo Com Deus Eu tenho uma filhinha De quatro anos Às vezes ela já está Começando a me irritar Já E às vezes eu dou Um puxãozinho de orelha Eu deixo de ser pai Porque ela traquinou Eu deixo de amar Porque ela me desobedeceu Ela continua sendo minha filha Amém Assim somos nós Você não vai deixar De ser filho de Deus Porque você Como o abençoado falou Peca Porque você errou Não é para viver Descaradamente pecando Voluntariamente pecando Mas nós estamos habitando Em um corpo corruptível Há desejos nesse corpo Que você precisa dominar Mas ele existe em você Jesus não morreu Para matar esse desejo Da tua carne Jesus morreu Para tirar o pecado Que separava o homem De Deus Que era pecado De consequência espiritual É outro nível Irmão Não tem nada a ver Com o olhar humano É por isso que Paulo Disse aos coríntios Primeira carta de Paulo Aos coríntios Capítulo 2 No versículo 14 e 15 Paulo diz que o homem natural Não compreende As coisas do espírito Porque as coisas do espírito Se discernem Espiritualmente Jesus Jesus O Nazareno Ele já falava Coisas espirituais Porque o que ele falava A mensagem que ele falava Era espiritual Que as pessoas Não compreendiam E por isso que hoje Também não compreendem Jesus disse Se vocês não comerem Da minha carne Se vocês não beberem Do meu sangue Vocês não tem parte comigo E os carnais Como nós vamos comer Da sua carne Eles achavam Que tinha que virar canibais Como que nós vamos Beber do teu sangue Não irmão Porque Jesus Estava falando Em uma palavra Jesus estava falando Em uma linguagem espiritual Comer da minha carne Aceitar Que eu sou o salvador Beber do meu sangue É receber Que eu vou Comprar vocês Pelo meu sacrifício Aí ficam os crentes Carnais Tomando suco E comendo pedacinho De pão Homem natural É filho de Deus? Sim Mas não compreendem As coisas do Espírito João capítulo 6 Versículo 63 Jesus disse A carne Para nada Presta O mesmo já tinha dito Para os seus discípulos Apóstolos Vigiai e orai Porque a carne é o que? Fraca Mas o Espírito está Pronto Perfeito Ele disse A carne para nada Presta As palavras que eu vos digo São Espírito e Vida Mas as pessoas Querem levar Ao pé da letra Então você vai ter que pegar Em serpente e escorpião Porque Jesus mandou pegar Tu não quer ser crente? Pega Pega Ah Quem interpreta ao pé da letra Na carne Irmão As coisas do Espírito Se discernem Espiritualmente É por isso que ficou aí Eles ficavam na época Lá do Nazareno Cadê o reino? Vai vir quando? Quando é que vem o reino? Mas Jesus disse O reino não vem Com aparência visível Nem dirão É aqui É ali O reino de Deus Vai estar dentro de vocês Aleluia 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 No entanto A morte Reinou Dominou Predominou Desde Adão Até quem? Moisés Está falando que passou de Moisés? A morte dominou Reinou Desde Adão Origem do pecado Até Moisés Que aplicava punição Desde Adão Primeiro homem Origem do pecado Até Moisés Até Moisés aqui Não é a pessoa É a lei de Moisés Que Deus deu lá Quando Moisés tinha 40 anos E a lei vigorou Vigorou Até João Batista Último Último Profeta E Jesus de Nazaré O mediador Amém? Amém O reconciliador Jesus de Nazaré O cordeiro O noivo Cumpriu Então Jesus de Nazaré Jesus homem Por isso que Paulo fala O único mediador Jesus Cristo Homem Ele foi o último véu da lei Quando Jesus Na cruz Ele diz Está consumado Diz que o véu do templo Se rasgou do alto a baixo Historicamente O véu do templo Era uma espécie de couro De búfalo Muito resistente Uma cortina Que ficava lá No templo de Jerusalém Primeiro no templo de Jerusalém E depois no templo Não Primeiro no templo de Salomão E depois no templo de Jerusalém O véu separava Os santos dos santos Do atrio Onde as pessoas ficavam Então Só os sacerdotes É quem entrava lá Depois do véu Quando Jesus morre Milagrosamente Um véu Que precisava de muitos homens Para esticar Para colocar lá Na época que foi construído Milagrosamente Quando Jesus Na cruz Brada Está consumado O véu Se rasga Lá dentro do templo O véu Que impedia A comunicação O véu Que fazia com que Por isso Profetizou Isaías Capítulo 59 Versículo 2 Os vossos pecados Não de vocês Era o deles Por causa de Adão Aqueles que viveram De Adão Até Moisés Não a pessoa de Moisés Mas o pacto de Moisés O ministério da lei Aí Isaías já tinha profetizado Os vossos pecados É que faz o quê? Separação entre vós E o vosso Para que vocês peçam Gritem Ele não Vos Ele não escuta vocês Mas Deus não escutava Deus não ouvia o povo Claro que ouvia Só não respondia Por causa do Véu A comunicação Tinha sido Bloqueada Rompida Por causa de Adão Então aquele véu Bloqueava a comunicação Jesus brada na cruz Está consumado O véu Rasga Agora o povo pode se Comunicar Com Deus Aleluia Aleluia É por isso Que ele abençoado Não é mais O nosso mediador Nós não precisamos Mais de mediador Ele é o único Mediador Sim Ele foi o único Mediador Sim Mas o papel De mediador O ministério De mediador Acabou na Cruz O papel A função De cordeiro Que iria tirar O pecado Do mundo Acabou na Cruz Glória a Deus O noivo Acabou na cruz Está Consumado Glória a Deus Aleluia Fica aí atrás De mediador Aí não se contenta Com o que Jesus Como mediador fez Aí vai atrás Dos homens Vem aqui Mediar Minha causa Pastor Fala com Deus Aí pastor Para olhar Para mim Não é errado Não Tá bom Meu irmão Orarmos Uns pelos Outros Não é errado Não tem nada A ver Uma coisa Com a outra Vamos entender Algumas questões Errado É você ficar Na dependência De alguém Para mediar Não é errado Nós orarmos Uns pelos outros Fortalecermos A fé Dos irmãos Não é errado Errado É você ficar Na barra Da saia Da missionária Do cocó de fogo Achando que Sem ela Não tem jeito E ficar atrás Do pastor Que Que Vai Errado É você E sacrificar Nos chamados Altares Porque você Acha que Aquele Bispo Vai Colocar Deus Na Parede E Deus É Obrigado A dar Não falei Nome Então Não cabe Processo E se Me processarem O preço Já foi Pago Aí Irmão No entanto A morte Reinou Desde Adão Até Moisés Então a morte Reinou Até Moisés Ou seja Até A lei Mas Jesus Cristo É o fim Da lei A morte Não reina Mais Então como A morte Não reina Mais Eu não Preciso Mais de um Cordeiro Eu não Preciso Mais de um Mediador E nem De reconciliador E nem de reconciliador Nos corações Nos corações Dos simples Dos humildes Porque os soberbos Não Vocês pregam A graça Mas na graça Tem que ter Dízimo sim Rapaz Não tem Dízimo Tem que ter sim Aí eles ficam A soberba dele Miserável Não abre mão Eu vou dar nome A duas pessoas Aqui Porque eles Mesmos Já falaram E nós Temos moral Para falar Uns dos outros Cristiano França Também disse Eu pedia Dízimo No início Mas depois Deus mostrou Eu chamei A igreja Os irmãos E disse Amados Não é mais assim Quantas vezes Nós pregávamos Aí que o diabo Era uma criatura Que estava Aterrorizando as pessoas E quantas vezes Até muitos Da graça Como eu também Cheguei a ministrar Não O diabo existiu Mas ele foi aniquilado Hebreus 2.14 Mas hoje Amado Deus já abriu Nosso entendimento Para mostrar Que o diabo De Hebreus 2.14 Que foi aniquilado Não é uma criatura Bem como Nenhum outro diabo Na Bíblia É uma criatura Você já sabe Já está difícil Você engolir Que Jesus não é mediador Imagine você engolir Que o diabo Não existe Como uma criatura Em tudo Somos perseguidos No entanto A morte reinou Desde Adão Até Moisés Até Sobre aqueles Que não tinham pecado A semelhança Da transgressão De Adão O qual é A figura Daquele Que havia de Vem Veio ou não veio Então Se veio Resolveu Nos salvou Nos reconciliou O modo de falar Porque foi o que ele fez Que nos colocou Nessa posição Amém Foi o que ele concluiu Que nos fez Mais do que Vencedores Romanos Romanos 5 19 Porque Como pela desobediência De um só homem Quem? Eu coloquei ali Muitos foram feitos Pecadores Assim Pela obediência Que não era Que não era mais da terra Mas era do céu Mas era homem 100% Deus 100% homem Ele tinha que vir Resolver Então O pecado entrou Pela desobediência De um homem Adão Muitos foram feitos Pecadores Assim Pela obediência De um Eu coloquei ali Jesus homem Muitos serão feitos Justos Paulo está explicando Aos romanos Essa questão Do pecado Essa questão Da Da origem Do mal Vamos lá 1 Coríntios 15 e 21 Porque assim como a morte Vem por quem? A morte vem por quem? A morte vem por um homem Que morte? A morte espiritual Que rompeu o relacionamento Do homem com Deus Porque assim como a morte Vem por um homem Então A morte espiritual Que separou o homem de Deus Não vem com a suposta Rebilião De um anjo Que se desviou no céu Entenderam os textos Tudo errado De apocalipse Irmão Não Porque o pecado Entrou por causa Do diabo Que caiu Não A bíblia não diz Que o pecado Entrou por causa dele A bíblia não diz Que a morte Entrou por causa Dessa coisa A bíblia diz A bíblia diz Que o pecado Entrou pelo homem E pelo homem Entrou também A morte É isso que a palavra De Deus diz Porque assim como A morte Veio por um homem Também a ressurreição Dos mortos Veio por um Por que veio por um homem? Porque ele foi a primícia Ele foi o primeiro A ressuscitar E com a sua ressurreição Todos nós Não vamos ser ressuscitados Já estamos Ressuscitados Nele É por isso que O sistema religioso Tradicional Está esperando morrer E um dia Jesus dá um pulinho Aqui de novo Agora pela terceira vez Porque já aconteceu A vinda Segunda E ressuscitar De novo O corpo Do irmão Elso O corpo Do irmão Lázaro Não Lázaro Até que ele ressuscitou Não irmão Nós já ressuscitamos Com ele Porque isso aqui Está falando De uma Linguagem espiritual Paulo fala Os Efésios Capítulo 2 Versículo 1 Que nós fomos O que? Vivificados Estávamos mortos E fomos Vivificados Mais uma vez Paulo está falando Para pessoas Que viveram As duas alianças Nós Na graça De Deus Depois da Ressurreição De Cristo Nós já Nascemos Vivificados Ressuscitados Abençoados Batizados Salvos Perfeitos 1 Coríntios 15 e 45 Assim está também Escrito O primeiro homem Adão Foi feito Alma Vivente Então o primeiro homem Foi o que? Alma vivente O que era uma alma vivente? Não tinha espírito Vivificante Não tinha espírito Eterno Adão Era como Um animal Adão Ele tinha uma alma vivente A alma vem de emoções Adão tinha emoções Adão tinha medo Adão tinha coragem Adão tinha desejo Era uma alma vivente Quando ele morreu Acabou Porque ele era da perdição E o que era a perdição? A perdição não é Ficar queimando Dentro de um buraco de fogo A perdição É a ausência Da eternidade A perdição É ser excluído Da presença De Deus Então Adão Era essa alma vivente Que viveu Cumpriu o seu propósito Na terra E como animal Que você cuida Dá carinho Ele te faz carinho E quando morre acabou Não há mais lembrança Não há mais nada Então Assim está também escrito O primeiro Adão Foi feito Alma vivente O último Adão Jesus homem Em espírito Vivificante Porque apesar de Jesus Estar em um corpo de carne Dentro dele Habitava o próprio Paulo disse Isto é Deus estava em Mã Em Deus Emmanuel Deus no homem Deus conosco Então Jesus Cristo homem Ele era espírito Vivificante Como nós Você está em carne Você está na sua humanidade Mas em você Habita um espírito Vivificante Você não é uma alma Vivente Que quando O que é que os Acho que os gnósticos Os céticos Os ateus Eles dizem o que? A vida é aqui Morreu Acabou Eles pensam igual Adão Morreu Para ele Acabou Por isso que eles tentam Não estou generalizando Por isso que eles tentam viver O máximo de felicidade Que eles puderem Desfrutar o máximo Que eles puderem Da vida Não que nós Não tenhamos também Esse desejo De desfrutar da vida Claro que tem Para se desfrutar Mas eles tentam Desfrutar o máximo Daqui Porque eles acham Que morreu Acabou E nós respeitamos Por isso Então Adão era isso Adão era Alma vivente Morreu Acabou Os filhos de Deus Tem a semelhança de Cristo São espíritos Vivificantes É por isso que pode vir Coronavírus Chuver canivete Pode vir Bomba atômica Terceira guerra mundial Os filhos de Deus Que são edificados Na palavra Para não temem Porque eles têm Uma firme esperança De um dia Estar nas mansões celestiais Porque isso já é Uma realidade No nosso homem interior Você está entendendo? Você só está separado Agora por causa Desse corpo Deste véu Mas já é uma realidade A ressurreição Já é uma realidade A tua morada nos céus Na eternidade com Deus Já é uma realidade Já é o estar consumado De Deus E é por isso que nós entendemos A linguagem de Paulo Em todos somos atribulados Abatidos Perseguidos Mas não desamparados Não desanimados Ele mesmo disse Na segunda carta Aos corintios capítulo 5 Porque quando este tabernáculo Se desfizer Temos um edifício Morada eterna Nos céus Então Jesus O primeiro Adão Assim está também escrito O primeiro homem Adão Foi feito alma vivente O último Adão Jesus homem Espírito Em espírito Vivificante 1 Coríntios 15 47 O primeiro homem da terra É o que? Pronto O primeiro homem da terra Terreno Então Adão era o que? Terreno Da terra Primeiro homem da terra Terreno O segundo homem O Senhor é do? Segundo homem Jesus de Nazaré Aquele que veio Como mediador Era do céu 516 Aqui por diante Daqui da onde? Vamos entrar um pouquinho aí 1 Coríntios 5 516 Assim que daqui por diante A ninguém conheçamos Segundo? E ainda que também Tenhamos conhecido Jesus Segundo? Jesus Cristo Homem Contudo agora Já não conhecemos Deste modo Então por que Jesus Não é mais O nosso mediador? Porque Paulo Disse a Timóteo Está escrito Nós já lemos 1 Timóteo 2 5 Há um só Deus e Pai Um só mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo Homem Jesus Cristo Homem É segunda carne Ou segundo o Espírito? Segunda carne Jesus Cristo Homem E Paulo Ele vem dizendo Agora nesta carta Que agora Nós não precisamos Ou não devemos mais Conhecer Jesus Segunda carne Porque uma vez Que ele já mediou Uma vez que ele já reconciliou Uma vez que ele já Otorgou a salvação Uma vez que ele já Consumou Ele agora Não é para ser mais visto No ponto de vista Humano E aí a religião Erra E erra feio As pessoas Adoram A imagem Do Jesus morto As pessoas Adoram A imagem Do menino Jesus Não Porque os magos Foram lá e adoraram Então tem que adorar Não é para conhecer Mais segunda carne E aí Vem os crentes Evangelicos Que falam O mal Dos nossos irmãos Católicos Que adoram Imagem E dizem Vocês estão errados Porque vocês estão Adorando imagem Não é para conhecer O texto está dizendo Não é para conhecer Mais Jesus Segunda carne Então não é mesmo Não é para adorar Não é para adorar A imagem De Feita por mãos De homens Mas em contrapartida O outro grupo Que quer estar certo Isso também está errado Porque não adoram A imagem Mas adora O homem da mão furada Está passando Por aí Sinta Não adora a imagem Mas adora O Nazareno Jesus Filho de Davi Tem compaixão De mim Por quê? Porque o cego Bartimeu Gritou Não consegue nem entender O que é que Bartimeu Eu consigo entender Bartimeu Quem consegue? Eu consigo entender Bartimeu Meu irmão Bartimeu Bartimeuzinho Que estava lá Senhor Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus disse O que é que queres Que eu te faça? Aí o Bartimeu Aproveitou Estava cego, né? Aí Jesus disse O que é que queres Que eu te faça? Aí os crentes Estão achando Que Jesus É o gênio Da lâmpada Eu sou Deus Na sua vida O que é que você quer? Aí o crente Aleluia Eu quero um carro Jeová Eu quero uma casa Própria Aí Jesus Perguntou O que é que queres Que eu te faça? Pra ver o coração De Bartimeu, né? É claro que ele sabia Claro que ele conhecia Bartimeu estava o que? Bartimeu precisava o que? Ver Tem gente que pede coisa a Deus Que não precisa, irmão Tem gente que está rico Chega de dinheiro É me dá, me dá, me dá Eu quero, eu quero, eu quero E não dá um prato de comida a ninguém Aí Jesus disse Hoje mesmo pedirão tua alma O que é que tu vai dar em troca dela? Porque busca só o mundo O mundo O mundo Não, mas o mundo Mas as pessoas estão no mundo Buscando o mundo O mundo Aí um disse pra Jesus Onde fores te seguirei Jesus olhou pra cara dele Já conheci o coração Onde tu fores Aleluia Te seguirei Jesus disse O homem O filho do homem O mediador Não tem onde reclinar a cabeça As raposas Têm seus covis As aves Têm seus nios Seus nios Mas o filho do homem Não tem nem onde colocar a cabeça Aí o jovem saiu triste Porque ele queria Seguir Jesus Por causa dos benefícios Ele queria seguir Jesus Por causa dos feitos Que Jesus fazia E ele pensou Por certo Que aquilo seria Seria bom Lucrativo pra ele Como o Simeão Que chegou pra Pedro E disse Quer quanto aí Pedrinho Eu te pago Pra tu me desse poder Pra eu sair colocando A mão na cabeça Das pessoas E as pessoas Pedrinho olhou pra cara dele Vai tu E o teu dinheiro Para a perdição É irmão Então não é pra conhecer Mas Jesus Segundo a carne Vamos voltar ao foco aqui Não é pra viver Mas Jesus Segundo a carne Por isso que ele não Continua sendo O nosso mediador Eu preciso falar nisso Porque Porque as pessoas Precisam Entender Jesus falou Uma certa feita Para os seus discípulos Ouvi E Entendei É pra ouvir E entender Deus falou Por boca de De Isaías Ele disse O burro O jumento Conhece o seu Possuidor O boi Conhece a manjedora Do seu dono Mas Israel Não Me entende Então tem muitos Filhos de Deus Amado Que não entendem O evangelho Estão 20 30 anos Religiosamente Vivendo Religiosamente Praticando a doutrina Mas não entendem O evangelho E essa é uma mensagem Amado Pra você entender Abençoado Antes de você Querer me crucificar Entenda Ouça Entenda Assim que é daqui Por diante Daqui por diante Era depois da morte De Jesus Depois da ressurreição A mensagem de Paulo Era a mensagem Do Cristo Ressuscitado Do Cristo vivo Assim que é daqui Por diante A ninguém conheçamos Mas segundo Do ponto de vista Da carne E ainda que Tivéssemos conhecido Cristo Segundo a carne Contudo agora Já não conhecemos Deste modo O que era conhecer Jesus Segundo a carne Era não viver mais As práticas Do Nazareno Porque o Nazareno Estava mediando Depois que ele mediou Não era pra viver mais Segundo a carne Porque ele já tinha Resolvido Ele já tinha Restaurado Contudo agora Já não conhecemos Deste modo Então Jesus não quer ser visto Segundo o ponto de vista Humano E mediador Era Jesus Cristo Homem Cordeiro Era Jesus Cristo Homem Vamos lá Pra não ficar Muita repetição Respire fundo Vamos Entrar em outro Aspecto Hebreus Capítulo 1 Versículo 1 Havendo Deus Antigamente falado Muitas vezes De muitas maneiras Aos pais Pelos profetas A nós Falou Nesses últimos dias Pelo Pelo filho Mais uma vez O filho Falou pra você? Não Falou Pra aquele povo O que o apóstolo Tá dizendo Que Deus agora Não estava falando mais Pelos profetas Vai cair alguns mitos aqui Primeiro Eu sou profeta De Deus De Deus Deus não fala mais Pelos profetas Amém Agora surgiu um monte de profetas Pirata É tudo pirata É tudo pirata É tudo paraguaio É pior do que os piratas do paraguaio Mentirosos Eu sou profeta Eu sou profeta Eu sou profeta Das nações Não é mais Profeta Foi antes da cruz Jesus disse O último profeta João Batista Acabou o ministério Dos profetas Nós Quem tem o dom Profetiza As escrituras Profetiza as profecias Mostra o que foi profetizado Ensina Aquilo que os profetas Profetizaram Porque É realidade em Cristo Jesus Porque todas as coisas Convergem Congrega em Em Cristo Jesus Então antigamente Antigamente Havendo Deus antigamente Falado Muitas vezes De muitas maneiras Aos pais Aos patriarcas Aos hebreus Pelos profetas A nós Falou-nos Nesses últimos dias Pelo filho Vírgula Jesus de Nazaré No seu sermão profético Mateus 24 Ele disse Que Antes da queda do templo Antes da manifestação Da sua vinda Em juízo Haveria muitos O que Por que Falsos profetas Porque não tinha mais O ministério Dos profetas Então Todos que se levantaram Depois de Jesus Depois do filho Se dizendo profeta É tudo Falso Jesus disse Vai vir muitos Falsos profetas Falsos cristos Também Por que Falsos cristos Porque ele Era o Cristo Vai vir também Muitos Falsos Mediadores Quem quer Comprar Surgiu isso Há muito tempo Atrás Quer comprar Um lugarzinho No céu Eu vendo Mediadores Quer uma benção Pastor Ora Quer uma resposta Eu peço a Deus Para você Então Muitos Falsos profetas Muitos Falsos Mediadores Muitos Falsos Cordeiros É Você sabia? Porque o cordeiro Que tirou o pecado Do mundo Foi Jesus Nazaré Mas aí Eles inventam Outros Cordeiros Toma aqui Esse envelope Leva para a sua casa Sacrifica Porque Deus Falsos Sacrifícios Vinha sacrificar No altar É falso Sacrifício Porque o único E verdadeiro Sacrifício Foi Cristo Jesus Havendo Deus Antigamente falado Muitas vezes De muitas maneiras Aos pais Pelos profetas A nós Falou nesses últimos Dias Pelo filho Então O escritor Hebreus Está falando Que o filho Jesus De Nazaré Falou Naqueles últimos Dias Dentro Daquela geração Mas o filho Não falou Com você O filho Não falou Comigo Porque nós Não estamos No ministério Do Jesus De Nazaré Eu não estou Desprezando O que ele fez Não me entenda mal Eu não estou Dizendo que ele Não foi Eu estou dizendo Que ele não Continua sendo Filho Ele não Continua falando Com você Porque ele Falou com aquele Povo Que viveu Debaixo Daquele Pacto Que viveu Aquele momento De Transição Hebreus 3 1 E agora Vamos lá Segure aí Por isso Irmãos Santos Participantes Da vocação Celestial Considerai A Jesus Cristo Apóstolo E sumo Sacerdote Da nossa Vírgula Apóstolo Do grego Quer dizer Enviado Jesus Cristo Aqui A quem o Escritor Se refere É Jesus É Jesus Cristo De Nazaré Jesus De Nazaré Foi apóstolo Enviado Para nós Quem foi o apóstolo Enviado Para nós Paulo Então Jesus De Nazaré Era apóstolo Enviado Para os Judeus Eu vi Ele veio Para os Seus E os Seus Não Era para Considerar E eles Não Consideraram Porque a Carta É para os Hebreus Considerai A Jesus Cristo E aqui Está falando Do filho Apóstolo Enviado E sumo Sacerdote Da nossa Confissão Da confissão Deles Volta Aqui para mim Sumo Sacerdote O que Era que Acontecia Na lei A lei Ela tinha A tribo Sacerdotal A tribo De Levi E dentre Os sacerdotes Havia o sumo Sacerdote O primeiro sumo Sacerdote Chamava-se Arão Que era Irmão De Moisés Qual era a função Desse sumo Sacerdote Oferecer Sacrifício E principalmente Sacrifício Anual Era o Sacrifício Dos sacrifícios Então Amados Os Judeus Eles Viviam Esse modelo Sacerdotal A carta Escrita Aos Hebreus Ela é Antes Da queda Do templo Tanto é Que é uma Divergência Uma situação Complexa Aqui Porque os Hebreus Queriam viver Cristo E também Queriam viver Moisés Por isso O escritor Hebreus Ele traz Esta Mensagem Sacerdotal Porque era um Modelo de culto Para eles Que assim Como na lei Havia um sumo Sacerdote Homem Que sacrificava Em prol Do povo Esse povo Que estava Saindo Da lei Que estava Recebendo A palavra Da graça Eles tinham Em mente Esse modelo De sacerdócio Então O que Acontece O apóstolo Cremos que foi Paulo O apóstolo Vai explicar Que O apóstolo Enviado O sumo Sacerdote Da nossa Confissão Não era Mais um Homem Mas era Quem? Jesus Cristo Que não veio Da linhagem De Arão Não veio Da linhagem De Levi Mas veio Da linhagem De Melquisedeque Que era uma Semelhança Do próprio Deus Ou seja Uma aparição Do próprio Deus Em carne Então Jesus É o nosso Apóstolo? Não Jesus É o nosso Sumo Sacerdote? Não Porque você Não viveu O pacto Dos sacerdotes Você não Viveu o pacto Dos sacrifícios De animais Então Jesus Não é Na graça O teu Sumo Sacerdote Ele foi O sumo Sacerdote Daqueles Que estavam Na dependência Do sacerdócio Humano Aí o apóstolo Vai explicar Por que é Que Jesus É o sumo Sacerdote Olha lá Vai ter algumas Aparentes Contradições Mas Nós vamos Explicar Hebreus 7 e 11 Olha lá De sorte que Se a perfeição Fosse pelo sacerdócio Levítico Porque Sob ele O povo Recebeu A lei Que necessidade Havia Logo de que Outro Sacerdote Se levantasse Segundo a Ordem De Melquisedeque E não fosse Chamado Segundo a Ordem De Arão Se a perfeição Viesse pelo Sacerdócio Levítico Não teria necessidade De levantar Um outro Sumo Sacerdote Mas havia A necessidade Então Como esse pacto Da lei Olha lá A lei Como esse pacto Da lei Era um pacto Sacerdotal Deus levanta Agora Para os Hebreus Um outro Sacerdote Não mais Da linhagem De Arão Não mais Da ordem De Arão Mas agora Da ordem De Melquisedeque O sacerdócio O sacerdócio Neutro Único Da qual Ninguém se referia A servir Ao altar Olha lá Hebreus 7 21 Mas este Com juramento Por aquele Que ele Disse Jurou O senhor E não Se arrependerá Tu és Sacerdote Eternamente Para sempre E agora Irmão Se Jesus Não é Mais Se Jesus Não é O nosso Sacerdote Se Jesus Não é O nosso Apóstolo E agora Você vai ter Que explicar Porque o texto Diz que ele É sacerdote Eternamente Segundo a Ordem De Melquisedeque E o que é Isso Simples O povo Que vivia Debaixo De um Sacerdócio Humano E aquele Sacerdócio Pela morte Era impedido De De Progredir Por assim dizer Paulo Apresenta agora Um sumo Sacerdote Que é eterno Que cumpriu O seu papel Sacerdotal O que era Que os sacerdotes Faziam Sacrificavam E o sumo Sacerdote Fez o que? Se Sacrificou Ele Só continua Sendo No ofício Sumo Sacerdote Se ele ainda Precisasse Sacrificar Ele é sacerdote Eternamente Porque o que ele fez Foi Eterno Para todo Sempre Ele não é mais Sacerdote Ele não é Sacerdote Sacerdote Nosso No sentido De ter que ficar Sacrificando Como os sacerdotes Ele é um sacerdote Sacerdote Perpétuo Ele é um sacerdote Perfeito Ele é Sumo sacerdote Porque dentro Daquela leitura Sacerdotal Acabou-se Em Jesus Os sacrifícios Encerrou-se Em Jesus Sacerdote Tinha que sacrificar Jesus Se Sacrificou Quem entendeu? Mas tem mais Vamos lá 7.23 E Na verdade Aqueles foram feitos Sacerdotes Em grandes números Porque pela morte Foram impedidos De Permanecer 24 Mas este Jesus de Nazaré Eu tenho que Pincelar isso aqui Ele está falando De Jesus de Nazaré Que veio fazer Que veio mediar Que veio reconciliar Mas estes Porque permanecem Eternamente Tem um sacerdócio Perpétuo Não haverá mais Sacerdote Mais um aqui Não existe mais Profeta E também não existe Mais sacerdote Porque tem uns Que diz assim Venha receber A oração Dos sacerdotes Não existe mais Como também não existe Mais pastor Porque ele é o pastor Não como função Existe o dom E não como função Como cargo Como título Porque o único Pastor Foi Jesus Cristo Para os hebreus O Nazareno Para nós Quem pastoreia A tua vida O Espírito Santo De Deus Porque pastorear Quer dizer guiar Quer dizer cuidar E é ele que cuida É ele que nos guia Foi Jesus Que disse De Nazaré Ele disse Eu vou enviar O Espírito E o Espírito Vai fazer o que? Guiar vocês Em toda Verdade E é nele Que nós estamos Hebreus 7,25 Portanto Pode também Salvar perfeitamente Olha para quem O apóstolo está falando Para aqueles Que se viam em falhas Para aqueles Que não estavam Vivendo A obra De Cristo Ou a sua totalidade Estava ainda fazendo Sacrifícios Aquela coisa toda Portanto Pode também Salvar perfeitamente Os que por eles Se chegam a Deus Vivendo sempre Para interceder Por eles Então o que é Que o apóstolo Estava falando Disse Olha Você não precisa Mais de sacerdote Segundo a liagem De Arão Porque o nosso Sumo sacerdote É Jesus Cristo E ele foi O sacrifício O cordeiro Que tirou o pecado Do mundo 26 Porque nos convinha Tal sumo sacerdote Santo Inocente Imaculado Separado dos pecadores E feito mais sublime Do que os céus 27 Que não necessitasse Como os sumos sacerdotes De oferecer Cada dia Sacrifícios Primeiramente Por seus próprios pecados E depois Pelo pecado do povo Porque isto Porque isto Fez ele Uma vez Oferecendo-se A si Pronto Então o sacerdote Oferecia sacrifício Ele veio E ofereceu Então ele não é mais Sacerdote Não continua No ofício De sacerdote 28 Porque a lei Porque a lei Constitui Sumos sacerdotes A homens fracos Mas a palavra Do juramento Que veio depois Da lei Constituiu Ao Filho Irmão Então preste Atenção Sumo sacerdote Para o povo Que viveu Debaixo da lei Era o Filho Era Jesus De Nazaré Era Jesus Cristo Homem Então sumo sacerdote Da nossa confissão Não da tua Da deles Era o filho Que era O mediador Ele não é mais O sumo sacerdote Porque ele não é mais O filho Porque a lei Constituiu Sumos sacerdotes A homens fracos Mas a palavra Do juramento Que veio depois Da lei Constituiu Ao filho Perfeito Para sempre O que o filho Fez É para todo Sempre Para todo Sempre Estamos encerrando Amados E por que Colossenses 2 9 Porque nele Habita Corporalmente Toda A plenitude Da trindade Da divindade Jesus era divino Porque nele Habita corporalmente Toda a plenitude Da divindade Então Jesus de Nazaré Como homem Como homem E sendo Deus Ele veio fazer Aquilo que nenhum Homem Que nenhum Sacerdote Que nenhum Apóstolo Que nenhum Mediador Que ninguém Podia fazer Ele fez Porque a plenitude Habita Habita nele Encerramos Colossenses 2 10 E estáis Perfeitos Nele Que é o que? A cabeça De todo Principado E toda Potestade Então ele é a cabeça Ele é tudo Ele foi o cordeiro Perfeito O mediador Perfeito O sacerdote Perfeito O sacrifício Perfeito A obra Perfeita É por isso que nele Nós estamos Perfeito Nós somos O resultado Daquilo que Jesus Fez na cruz Nós estamos Plenos Completos Em Jesus Cristo E aqui nós Encerramos Nessa manhã Nesse dia No seu dia Que você vai me assistir Hoje é 12 de março 12 de março De 12 de abril 12 de abril 12 de abril De 2020 Você vai me assistir Daqui a 30 anos Talvez eu não esteja mais Mas essa palavra Vai te edificar Então isso é importante Amados Você que vai nos assistir Daqui a 50 anos Nós já vamos estar Com o papai do céu Ah deixa eu falar uma coisa Daqui a 50 anos Alguém vai ouvir Essa mensagem E vai dizer Olha O irmão profetizou Há 50 anos Atrás Então você que vai me assistir Daqui a 50 anos Que está assistindo Vai acontecer Muitas coisas no mundo Nós estamos vivendo Uma pandemia Coronavírus Aí você que vai assistir Daqui a 50 anos Você vai entender Que o mundo não acabou Então muitos falsos profetas Diziam que Jesus Estava voltando E aí vai ter mais doenças Vai ter mais guerras Vai ter tantas situações Na vida E vai surgir muitos Falsos profetas Dizendo as mesmas coisas Fiquem firmes em Jesus Cristo Fiquem firmes em Jesus Cristo Porque em Jesus Cristo Você está Perfeito Seguro Livre Sem temor do mal 2 Coríntios 3,17 Nós encerramos Ora O Senhor É o Cordeiro O Senhor É o Mediador O Senhor É o Sacerdote O Senhor É o Espírito E onde está O Espírito do Senhor Aí é o que? Liberdade Graça e paz Abençoados Cresça na graça E no conhecimento